Olá! Olha nós aqui através! Tudo bom? Eu sou a Regis e bora fazer um franguinho bem gostoso? Bom, eu já passei papel alumínio aqui na forma e agora nós vamos montar o nosso prato. Aqui eu já deixei um pouco pronto algumas coxinhas da asa de frango, temperadas com um pouquinho de sal, limão, páprica e colorífico. Agora eu bati um pouquinho de alho e cebola e vou misturar neles, né, pra tá colocando pra assar. Ah, também tem um pouquinho de cheiro verde, salsinha e cebolinha, né, e eu deixei ele pegar sabor durante o dia todo, né, temperei hoje cedo, e agora eu vou tá misturando o alho e a cebola, que infelizmente não deu tempo de colocar na marinada logo cedo. E aqui também nós já untamos a forma com papel alumínio com um pouquinho de óleo pra não grudar. Agora aqui eu já forrei o fundo da forma com algumas batatas, que eu casquei e cortei em rodelas, e agora por cima dessas batatas eu vou tá colocando o frango. Detalhe, eu não tempero as batatas, elas vão ficar temperadas só com o tempero do frango mesmo. Aqui agora eu já coloquei o frango em cima da batata e vou tá colocando o restinho do tempero do frango que sobrou aqui em cima também. E já já vem o nosso toque especial. Então, essa é uma receita de frango na cerveja. Normalmente, a gente faz ela com cerveja normal, né, eu já fiz ela uma vez, peguei essa receita na internet. Aí, agora, o que que acontece? Próximo do meu serviço tem um local que vende umas cervejas diferentes. E semana passada nós compramos uma de vinho e eu resolvi testar para nós fazermos esse frango com essa cervejinha de vinho. Então, agora eu vou colocar a cerveja no nosso frango e vamos ver como é que vai ficar, né? Agora aqui eu coloquei papel alumínio sobre a forma e vou colocar no forno por cerca de uma meia hora em fogo alto. E aí, daqui a pouquinho, a gente vê como é que tá ficando. Então, aqui nós já deixamos assar. Agora eu vou tirar o papel alumínio para voltar para o forno e deixar ele dourar um pouco. E fica assim, ó, com bastante caldinho. E aqui está a nossa coxinha de frango pronta, assadinha bem douradinha, bem gostosa. Agora é só apreciarmos. Então, aqui está a nossa receita de frango com batatas na cerveja. E aí, gostaram? Comentem aqui embaixo para nos dizer o que vocês acharam. E curtam o vídeo, compartilhem. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Até a próxima!